A noite de sábado foi marcada por homenagens em Pirapora. Foi realizado no Centro de Convenções o evento Personalidades em Destaque, Senhores do Norte, Troféu Timoneiro. Troféus, muitos, em reconhecimento ao destaque de profissionais e entidades de diversos setores. O evento Personalidades em Destaque, Senhores do Norte ou simplesmente Troféu Timoneiro reuniu centenas de pessoas no Centro de Convenções em noite de gala, marcada por aplausos e muita emoção traduzida em lágrimas. Realmente, nosso intuito é fazer de vocês timoneiros eternos e que a cada hora a gente possa reconhecer esse mérito e essa dedicação. 50 pessoas receberam o Troféu Timoneiro. Dentre elas, 15 foram eleitas através de votação na internet. Teve premiada na educação, destaque no meio ambiente, no esporte, na saúde e muitos outros. Com certeza é uma satisfação muito grande retornar aqui para Pirapora, receber uma homenagem como essa. vivi aqui anos muito felizes, trabalhei bastante, mas com muita alegria, porque fui muito bem recebido, como fui aqui hoje novamente. E mostra que o trabalho que a gente fez, todo o esforço, a luta que a gente fez, não foi em vão. Como destaque regional no Executivo, o prefeito Varmilon Braga recebeu o Troféu Timoneiro. E na imprensa, premiação para a TV Rio, destaque Comunicação e Mídia, Prêmio recebido pelos jornalistas Aretuza Capela e Eduardo Brasil. Teve ainda premiação para destaque na segurança pública. Nós, como seres humanos, somos sempre movidos aí pela motivação. Isso é importante para que a gente continue cada vez mais entusiasmado e seguindo em frente, dentro das diretrizes aí, para tentar cada vez mais minimizar a questão da criminalidade e criminalidade violenta. Um evento marcado ainda por reconhecimento, inclusive deste juiz, que já atuou na vara criminal na comarca de Pirapora e teve trabalho de destaque no combate ao crime. Atualmente nós estamos lá em Sete Lagoas, respondendo pela segunda vara criminal. É uma grande honra para a gente receber essa homenagem nessa terra aqui, esse povo querido, que a gente passou momentos felizes com pessoas boas, pessoas do bem. Emoção nas homenagens póstumas também. O pescador Leonardo Diniz, Léo do Peixe, criador do Clube da Leitura, que faleceu este ano, foi um dos homenageados. Representando a família, Silene Mourão Diniz, sua irmã, recebeu o troféu Timoneiro. Música Legenda por Sônia Ruberti